Aí já era Eu tinha avisado onde vai parar ali Não moro Eu tinha avisado onde vai parar ali E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Mas se você souber lidar com ele. Entender como você deve trabalhar na sua pilotagem em relação a esse pneu. Pode ser que você saia de um livramento. Saia daquele tombinho besta. Então eu vou falar, claro, o que eu sinto desse pneu é a minha experiência. Pode ser que te ajude, pode ser que te atrapalhe. Então se você te atrapalha, você esquece. Já fecha o vídeo. Valeu, um abraço ao lado do próximo. E se te ajudar, tamo te agradeço total. Porque a ideia é sempre ajudar. O Tony gravou. Então vocês agradeçam ele aí. E inclusive, eu gostaria que vocês não julgassem. Porque ele vem evoluindo muito. E lá é um trecho que ele conhece. Acredito que muita gente que julgou a pilotagem dele não pega o cara lá em Romeiros. Então o cara não é piloto. Ele não tem compromisso nenhum com ficar abaixando o tempo. Com ficar não sei o que. Apenas com a diversão que esse é o melhor compromisso que existe no mundo para a motocicleta. Eu tinha perdido esse compromisso no decorrer dos anos. E graças a Deus estou resgatando ele. Quer me divertir com a moto. Não precisa provar nada para ninguém. Vai tomar no cu. Entendeu? Então esse é o mais importante. E ensinar, que é o que eu gosto. E fazer você ser um piloto melhor. Se você for melhor que eu, graças a Deus. Sinal eu fui um professor do caralho para você. Sempre que eu posso, eu corrijo ele. Se você vê, ele vem de uma evolução muito forte. Só que assim. Você acha que é da noite para o dia que se corrige a pessoa? Você acha que ela tem um vício? Ela perde completamente em duas horas. Então, não é assim que se muda uma pessoa. Por isso que o cara faz dois, três, três, três e vai competir. Eu falo, mano, onde o cara vai? Eu vou na bomba, eu assassino. E não tem que fazer isso. Você tem que fazer o provissividade. Senão você sai do jardim e já é para o primeiro colegial. Faculdade formada, trabalhando o presidente da empresa. O que eu quero falar para vocês sobre isso aí? Sobre esses pneus bicompostos que não são tão esportivos. Você consegue ter uma tocada bacana com eles? Consegue. Você consegue se divertir? Consegue. Só que ele é diferente. Por exemplo. Se você já pilotou um Super Corsa, que está assistindo o vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Ou mesmo Power Cup. Enfim. Se você não pilotou, eu vou tentar te esclarecer. Quando você põe esse pneu, esse pneu é tipo uma mãe. Então a tua suspensão que está cagada, ela fica boa. Você consegue não se preocupar se o pneu vai agarrar ou não. Tanto é que quando ele acaba a borracha boa, você tem um estômago que você não sabe nem o que aconteceu. Porque você fica acostumado com ter um pneu top. Que o pneu, se você quiser ficar andando na coelha assim, ele anda. Se ele quiser andar assim, linha reta, ele anda. Se você quiser ficar vendo um 360, ele anda. Ele gruda a moto no chão. E você tem total confiança na motocicleta, mesmo não tendo a pilotagem correta. Ele te dá essa segurança. Ele te dá uma margem de erros gigantesca. É um leque gigante de erros antes de você cair. Então o que acontece? Com o Super Corsa, com esses pneus esportivos, você vai lá, freia, freia, regaça tudo ali, cata. Entra na curva com o dedo no meio do freio e vai e fica. Que ele gruda, ele não sai. Dá a mão na hora errada, a mão dá uma chacoalhada, mas fica. Se der a mão mais forte em pé, ela também chacoalha, mas fica. Se não, às vezes ela fica grudada no chão e vai embora. Você cai quando você acelera muito, muito inclinado. A tua moto está, meu, no limite do limite do amanhã. E você caiu, você vem numa curva no limite do limite do freio, cumpriu toda a suspensão, não tem mais suspensão. Amassou todo o pneu, não tem mais onde dar e devolver e vai te jogar no chão. Tá, mas assim, é o ápice do ápice. Pra isso acontecer. Porque o pneu, ele segura muito. Então, você não... Aí, o que que acontece? Você se vicia com ele e você começa a não mais se preocupar com o pneu. E aí, o detalhe, quando a caba já fica perto do TWI, você não tá igual, tá acabando o pneu. Você tá do mesmo jeito. E aí, chega uma hora que ele sai de frente do nada. Chega uma hora que ele escorrega a traseira do nada. Um rosto 2. Um pallet hold. Lencinho pra segurar o brilhão. Já não te permite isso. Então, é aquele pneu que você tem como ver o saco ali antes. Sabe, tipo, quando você estivesse numa luta, assim, e, por exemplo, você quer tacitar o cara, você não fala o que você vai fazer, né? Você vai lá, mas o mais rápido que você der a pancada, já era. É como se você fosse avisar. Ó, eu vou te soltar um direitão. Aí, você tá do jeito daqui e vai, vai, vai. Sabe? Então, é assim que você tem que fazer com o rosto 2, com o pallet hold. Vou frear. Boa, legal. Agora, eu vou entrar. Bacana, tô dentro. Agora, eu vou começar a acelerar. Pô, legal. Agora, eu vou dar o meu máximo aqui. Legal. Tem que ter esse deleizinho com esse tipo de pneu, tá? Não pode ser assim. Pum! Hum! Cai o chão. Entendeu? Pum! Cai o chão. Isso é com o Supercorsa, com o Power Cup, tal, tal, tal. E tem que ter cuidado também. Mas, ainda assim, você consegue, o pneu te permite isso com um motivo bem acertado e você saber o que você tá fazendo. Mesmo, porque quem não sabe o que tá fazendo, aí você fala, ah, mas dá, dá, porque o cara não tá tão rápido quanto um piloto que vira rápido. Então, o pneu, às vezes, acaba aceitando. A não ser que o cara alicate, eu frente com toda a força do mundo, tenha medo e fica com a frente, ela segurando no freio. Acaba com todo o curso de suspensão, que é essa leitura que você tem que ter. Acabou o curso de suspensão, ela vai dar no pneu. Se ela deu no pneu e o pneu tá com a calibragem de cagada, tá muito cheio, ele não vai deformar, não vai aderir, não vai fazer e ele vai devolver pra susto. A suspensão já tá comprimida, ele vai devolver pra cima, vai sair. Entendeu? Acabou. Então, esse tipo de pneu bicomposto é essa conversa, é esse delay. Vou inclinar, deixa eu inclinar, deixa eu inclinar, deixa eu inclinar, legal. Opa, vou começar a acelerar, deixa eu ir levantando, vou começar a acelerar. Às vezes, muitas vezes na estrada você vai segurar um pouco a mão aqui, tá? O importante é sempre estar com a mão, nunca apagar tudo, né? E entrar na curva com ela toda apagada e deixar correr, porque ela vai ficar estranha. Pode ser que ela feche até mais do que o normal, porque você tá totalmente apagado, mas corre o risco dela escapar a traseira, a frente ela não fecha, ela abre assim, ó. E aí você, quando vai dar a mão, porque você tá muito inclinado, como não tava cingido nenhum o pneu, a hora que você dá a tocado, dependendo da faixa de rotação que tiver, dá um toque fodido, tá muita inclinação, o pneu não tem aquela borracha gostosa, ele vai escapar. Entendeu? Então é uma conversa, conversa enquanto eu tô com a sua motocicleta. Então é tudo telegrafado, é tudo meu, tipo, entendeu? Você vai ver que eu faço uma pilotagem bem sutil, bem diferente de quando eu tô com o Supercore Sanaduque. Ela é bem mais tranquila. Dá pra fazer? Dá, inclusive a inclinação também é menor, porque a bandagem do pneu, o formato dele é menos convexo. Então eu não consigo inclinar tanto. O dianteiro vai muito bem do Rosso 2. Tô falando da Duque agora. Ela inclina muito bem. Mas ele é impedido de inclinar mais pela traseira, porque a traseira quando você inclina de um jeito, no rosto, ela dá uma travada. E é aí que é o ponto G do pneu. Se ele já ficou difícil de vir mais, se você forçar mais, você vai ficar numa área menor que tem. E essa área menor que tem, não vai estar com o grip da hora. Se você dar a mão muito brusca, ele vai escapar. Porque ele não vai conseguir aderir. Então, esse, o Rosso 2, principalmente que eu senti isso, eu não andei com o Palette Hold pra te falar. Mas esses pênis desse tipo de formato, quando ele chega num porto do limite, ele fica mais difícil de inclinar. E aí é essa hora, que você pendula mais, abre mais o joelho, e pode inclinar um pouquinho mais. Só que você lembra que você vai ter que dar a mão bem mais levinho, ou segurar o assurador. A hora que você quiser dar a mão mesmo, você sai desse limite, levanta um pouquinho e dá a mão, entendeu? Tô fazendo uma margem segura pra você não se foder. Não tô falando pra você virar tempo. Isso é principalmente em voltagem de estado. No autódromo também, o que você vai fazer? Você tem que fazer uma curva mais perfeita ainda. Não dá pra errar tanta curva, porque você não tem um pneu pra te possibilitar uma correção. Então, você vem também, freia, freia. Você pode ver que quando eu solto a mão do freio ali, mesmo na curva, eu gosto de frenar na inclinada, mas eu não entendo tanto com a frenada. A hora que eu solto o freio, eu inclino mais, entendeu? Porque eu sei que a aderência tá comprometida. Quando você... Você tem que também dividir o pneu em três. Aderência, frenagem e aceleração. O dianteiro é só aderência e frenagem, né? Então, o traseiro é aderência, frenagem e aceleração, e o dianteiro é só aderência e frenagem. Então, eu trabalho muito essa divisão. Putz, eu sei que eu tô moendo ele, tô moendo, eu vou deixar ele ver aqui. Putz, agora ele tá legalzinho, deixa eu entrar, porque agora tá livre, ele tá só rodando. Então, agora eu vou trabalhar o traseiro aqui e tal. Você tem que ter esse feeling, sabe? Então, lembre-se disso. Quando você trabalha com esse tipo de pneu, em moto maior, isso é mais ainda, porque a Duke, ela tem um torque, mas não é um torque de uma 600, não é um torque de uma 800, não é um torque de uma mileta. E tem muito cara que usa esse tipo de pneu, entendeu? Em motos grandes. Então, aí que tá. Aí, é mais telegrafado ainda a conversa. Vou brecar, peraí, deixa eu brecar, putz, tá legal aqui, vou soltar o freio, vou... É como se você estivesse conversando, é como se você estivesse falando tudo o que você vai fazer antes pra ele se preparando, entendeu? Ele não tá aquecido. Você não chega na academia, vai lá, põe 40 kg de supino, pá, 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 pô, cabelo tem. Não, você vai lá, tá aquecido com a barra livre, põe 10zão e tal, e depois você faz a série. É isso, tem que aquecer, então 10zão, é assim que é essa pilotagem com esse tipo de pneu, tá? É possível fazer as curvas? É possível, você faz e tal. Incline menos, saia mais da moto, tá? No caso, ali como são curvas muito 90 graus, 180, não tem porquê eu sair tanto, tanto, tanto da moto, porque eu já vou estar me preparando pra uma outra curva lá, então se eu saísse muito, puxasse lá o cotovelo, pra fotografia que não era isso também, eu vou demorar mais pra fazer esse movimento e vou acabar estressando mais a motocicleta. Então, tem super diferença pra falar da motocicleta. É bonito que sim. Pra verbal e pras outras que é uma coisa que é muito interessante. Pelo jogo, eu vou fazer o... Justo, balaço, e vou fazer o jogo. É uma torre, pra ver o jogo. Espera que eu não sou profissional, é bom. Porra, é bom, 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 então tem tudo, um conjunto de fatores ali. Então é isso, férias. Let's together. Aguardo o próximo vídeo. E é nóis. Ah!